Estou aqui com o Fernando Guimarães, que vai dar um recado para nós a respeito das prévias do PSDB. Como é que você está entendendo essa questão das prévias? Bem, eu sou vice-presidente do Diretório de Santana e coordenador do Secretariado Estadual de Cultura. Esse momento é um momento histórico, um momento único na vida do partido, porque está fazendo com que toda a militância se mobilize. Muita gente estava até afastada daquele dia a dia da militância, está entusiasmada. Então, prévias é fundamental. Todo mundo que é filiado a um partido se compromete em votar no candidato do partido. Portanto, é preciso que ele tenha um momento anterior às eleições, para que ele possa decidir e influenciar no processo de escolha de qual é o melhor candidato do partido. Se não houvesse esse momento, a gente teria simplesmente, ao se filiar a um partido, se comprometendo em abdicar do seu direito de escolha. Portanto, para a democracia é fundamental. Mais que isso, faz com que a gente consiga fortalecer os partidos políticos. Aquele que é escolhido candidato não é escolhido porque tem sangue azul, mas ele é escolhido porque ele, dentro do processo partidário, conseguiu mostrar que ele representa o sentimento, as ideias do partido. Ele assume compromissos. Por exemplo, hoje, nas prévias do partido, o PSDB tem colocado como bandeira a descentralização administrativa. Qualquer um dos quatro pré-candidatos que for escolhido pelo partido, tenho certeza que terá que fazer um processo de descentralização administrativa. Então, essa é a importância das prévias. O PSDB caminha unido e estamos juntos. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para declarar meu voto em Bruno Covas. É a juventude. Ele representa, ao mesmo tempo, essa força nova, esse desejo que a gente tem de transformação. E, ao mesmo tempo, ele tem aquela escola do Mário Covas, aquela escola que representa os nossos maiores ideais. Obrigado pela oportunidade, Farid. Legal, legal pelo teu depoimento e só até ao Bruno. Um abraço. Obrigado.